No Parque do Riachuelo teve lugar imponente cerimônia cívica de caráter internacional sob os auspícios da Associação Cultural e Beneficiente Ítalo-Brasileira Anitta Garibaldi. Foi erigido um monumento à memória do grande vulto histórico. No palanque oficial, autoridades presenciam um ato. Grande multidão ocorreu ao local da festa cívica. O prefeito Cruz Filho foi um dos oradores enaltecendo o nome da Grande Dama. O embaixador italiano Sr. Mário Martini, em sua oração, referiu-se à tradicional amizade que em todos os tempos ligou às duas nações, reverenciando a memória da grande heroína brasileira e italiana, símbolo de mãe e esposa. Outro acontecimento de relevo na vida de juiz de fora foi, sem dúvida, a visita que fez à Manchester Mineira o prefeito do Distrito Federal, General Mendes de Moraes. O prefeito de Lermano Cruz Filho, vereadores e altas autoridades da administração municipal, aguardam a chegada do chefe do Executivo Carioca, além seja de inaugurar a rodovia que liga a sede do município ao Monte Verde. A sua chegada ao General Mendes de Moraes foi soldado pelo prefeito Cruz Filho. Logo após, segue a comitiva conduzida pelo prefeito Mendes de Moraes pela rua Ralfeld. Foi um acontecimento que repercutiu em todo o Brasil a visita do governador carioca à juiz de fora. Na praça Riachuelo, o General Mendes de Moraes passa em Revista Tropa formada em sua honra. Em seguida, o prefeito Mendes de Moraes encaminha-se para inaugurar a estrada Juiz de Fora Vargem Grande. Em Monte Verde, tem lugar outra inauguração procedida pelo prefeito do Distrito Federal. A da estrada Monte Verde Juiz de Fora, rodovia Prefeito de Lermano Cruz Filho. Saudado General Mendes de Moraes, deixe ouvir o doutor João Felício dizendo encontrarem-se ali, naquele instante, dois grandes brasileiros. Dois grandes pioneiros. O prefeito Cruz Filho e o general Mendes de Moraes, prefeito do Distrito Federal. No estádio Procópio Teixeira, teve lugar a solenidade de declaração dos novos aspirantes do N.P.O.R., comparecendo ao local o numeroso público. Após o julgamento, as madrinhas fazem entrega das espadas aos novos aspirantes. Na solenidade cívico-militar, fizeram uso da palavra os oradores das turmas de artilharia e infantaria. Os aspirantes, José Lúcio Pereira e Roberto Bernardes Barroso. O general Onofre Muniz, dirigiu-se a seguir aos novos aspirantes com palavras de incentivo e congratulações. Conta, sim, o Exército Brasileiro com mais uma turma de oficiais da reserva. Esta, composta de 46 jovens do N.P.O.R. de Juiz de Fora. O dia da independência foi condignamente comemorado em Juiz de Fora. O general Onofre Muniz e o prefeito Cruz Filho passam em revista a todos os grupamentos que tomaram parte no grande desfile militar. O general Onofre Muniz e o prefeito Cruz Filho regressam ao palanque oficial depois de passarem em revista a tropa. O desfile da guarnição da cidade concorreu com o prigiatismo para com as comemorações do Dia da Pátria em Juiz de Fora. O desfile da guarnição do N.P.O.R. de Juiz de Fora. O desfile da guarnição do N.P.O.R. de Juiz de Fora. O desfile da guarnição do N.P.O.R. de Juiz de Fora. Após o desfile, a incalculável multidão que aclamou os soldados à sua passagem desloca-se nas grandes artérias da cidade de maneira impressionante. Pode-se mesmo dizer, toda a juiz de lá assistiu ao desfile de 7 de setembro.